Só algumas curiosidades, mas são imagens para a gente ver uma coisa. Olha só que interessante. Eu falei para vocês que as projeções cartográficas, elas têm muitas imperfeições, né? Então, aquelas que são conformes, equivalentes e afiláticas. Então, essas projeções, elas têm tantos erros, porque se você for ver o Brasil, olha só que interessante esse mapa que eu pus para vocês. Olha, o Brasil, ele é praticamente maior que a Europa. E outra coisa, sabia que os três estados do Brasil, do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles cabem dentro de Minas Gerais. E a gente olha o mapa do Brasil, você não fala isso. Então, essas projeções, elas têm muitas imperfeições. Mas, olha essa aqui, essa aqui é uma projeção plana e a gente vê onde que vai o Brasil nela. Tá vendo como que uma visão, eu falei naquela hora, no artista, né? Da bandeira da ONU. Olha só. Então, se for projetar lá de cima, na projeção plana, onde formam os círculos radiais, ao contrário da projeção cônica, que são círculos semirradiais. Então, aqui a gente tem, como diz, um pneu de marraia. Como é que vocês chamam aquele negócio da bicicleta, a roda lá? Então, são sistemas radiais completos. Olha esse aqui, quer ver? Que é aquela comparação da Groenlândia com a África. Olha o real. Olha primeiro no mapa, a Groenlândia tá branca lá em cima e olha o tamanho da África. Agora, nesse aqui, coloca a Groenlândia numa projeção cilíndrica, coloca ela no centro, olha ela em relação à África. Entenderam? Então, a minha ideia, a minha intenção é mostrar pra vocês as imperfeições. Aqui repetiu aquele mapa do Brasil e aí você vê o que os Estados Unidos, se fosse o verdadeiro tamanho dele, olha só, em cima da América. Entenderam? Aqui é o mapa da China, que está em cima dos Estados Unidos. Olha como que ela é praticamente do tamanho da América anglo-saxônica. Aqui nós estamos vendo uma projeção de um cartógrafo chamado Houssel, ele também é uma projeção cilíndrica, mas ele corta os oceanos. Então, ele dá uma... e coloca a América no centro. Olha que interessante essa. Depois eu tenho aqui uma projeção azimutal, né? Colocando lá a Antártida como o centro e projetando o resto do planeta. E aqui eu tenho uma projeção que é a chamada ortográfica, né? Ela projeta só a América. Aqui eu tenho umas projeções, assim, diferentes, né? Que usaram técnicas, misturaram técnicas. São as afiláticas, né? Elas tentam diminuir as imperfeições. Mas essa aqui forma um coração, tá dando pra ver? Olha aqui, tem todos os continentes, tá tudo certinho. Só que ela tem um formato diferente. Olha essa, né? Só como que ele fez com os oceanos pra poder tentar melhor exemplificar a Terra. Desenhar, né? Reproduzir o planeta. Quer ver essa? Essa aqui, agora, nós vamos aprender o que é uma anamorfose. Anamorfose é uma técnica que ela tenta transparecer, ela tenta demonstrar dados a partir da deformação dos países. Olha essa aqui, que legal. Essa aqui fala sobre a população mundial. Além da população mundial, ela colore de acordo com o IDH. Então, qual que é a maior população do mundo? A China. Olha o tamanho da China. E a China tá de que cor? A China tá na cor ocre, digamos assim, né? Mostarda. A China tem o índice de desenvolvimento médio. Qual o segundo maior país do mundo? A Índia. Olha a Índia. Não é o segundo maior país, é o segundo que é a maior população mundial. Também tem o índice de desenvolvimento médio. Qual é o terceiro país mais populoso do mundo? Os Estados Unidos. Então, olha só. Só que os Estados Unidos tem esse desenvolvimento elevado. Então, aqui, ela mostrou todos os países do mundo de acordo com a população e de acordo com o seu IDH. Então, essa técnica de anamorfose é muito legal. A significa prefixo de negação, né? Morfose significa forma. Então, ela usa a deformidade pra dar o seu recado, pra colocar, pra pessoa ler de acordo com os mapas deformados. Eu adoro. Olha essa aqui. Sabe quem é esse gorducho aqui? O Brasil. Então, quando a gente olha o Brasil aqui, você vê que São Paulo tá maior, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais. Então, que mapa que é esse aqui? É o PIB, é o Produto Interno Bruto, é a riqueza do Brasil. Quem é o estado mais rico? São Paulo. Depois Rio de Janeiro. Depois Minas Gerais. Depois Rio Grande do Sul. E por aí vai até os mais pobres, que estão pequenininhos, né? Olha aqui, ó. Nem aparece aqui o Piauí, né? O Piauí aparece aqui em cima. Você vê que esses estados, eles são mais pobres, então eles estão representados em tamanho muito menor. Tá certo? E, finalizando, eu tenho aqui mais uma amostra de anamorfose. Olha que legal. Vamos analisar essa de baixo aqui pra ser rápido. O que que é o mapa de baixo? Qual que é o país que tá mais gordo? Não é os Estados Unidos? Então, esse aqui é o PIB mundial. Olha, aqui nós temos os Estados Unidos, depois nós temos os países da Europa, temos a China em verde. Olha o Japão lá em roxo. O Japão é pequenininho. Nessa anamorfose, ele vem representando aqui os países mais ricos do mundo. Então, se você comparar com o mapa de cima, repare pra você ver. Olha a África em cima. Olha a África embaixo, né? O que que é isso? Isso aqui é produção de riqueza mundial. Tá certo? Então, com isso, nós finalizamos mais esse vídeo e eu gostaria que vocês fizessem como atividade os exercícios da apostila. Tá legal? E eu vou deixar também um link onde vocês vão fazer um exercício online. Lembrando que eu quero tudo organizado. Essa sobre as projeções cartográficas, escala, né? É... noções de cartografia, que chama aula. Ela tem que ser colocada no caderno bonitinho, igual as anteriores, que foram os horários e aquela primeira lá. Então, você tem que colocar aula 1, aula 2, aula 3. Porque depois eu vou fotografar as tarefas prontas e vou perguntar também na prova alguns detalhes do vídeo, né? Então, vocês têm que estar atentos a isso, tá bom? Um beijo grande. Se cuidem. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui de novo. E se Deus quiser, nós vamos estar perto de novo. Porque eu já estou com saudade de vocês. Esse sistema aqui deixa a gente muito distante, tá? E aguarde aí, talvez, na semana que vem, a gente vai ter um outro formato de aula, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Um beijo em todo mundo aí da sua casa. Cuidado quando engordar, tá?